Existe um vulcão que sua erupção pode gerar uma catástrofe igual a do Vesúvio. Olá pessoal, eu sou a Keltube e vamos a mais um vídeo aqui no canal. Existem vários vulcões espalhados pela Terra, isso todo mundo já sabe. Nesse vídeo iremos falar de um lugar em especial. Hoje iremos conhecer um pouco da história do vulcão localizado na Rússia, que pode ser devastador. A Rússia tem aproximadamente 160 vulcões e 29 são considerados ativos. O Vale dos Gigantes é um planalto intocado no norte da península, com uma vista excelente dos gigantes. O grupo de vulcões Klyklochevski. Gente, me perdoa aí o meu russo porque vai ser complicado falar esses nomes. Mas vamos lá, esse vale de vulcões está aproximadamente a 4.750 metros de altura e o Klyklochevski é o vulcão ativo mais alto da Eurásia. O vulcão Buchaia Udina, que se acreditava extinto, entrou novamente em atividade. Em 2019, esse extrato vulcão chamado Udina entrou em erupção e nos últimos anos os especialistas temem que o vulcão possa produzir um evento similar ao que destruiu Pompeia e Herculano há quase 2.000 anos atrás. O Udina fica na península russa de Klyklochevski, uma área com diversos cinturões de vulcões localizado no extremo leste da Rússia. Tem um tamanho aproximado do Rio Grande do Sul e uma população de cerca de 300 mil pessoas. O Buchaia Udina é um extrato vulcão localizado dentro de um grupo de montanhas, essa aí que eu acabei de falar, Klyklochevski, na península russa de Kankashchka, sua altura é de cerca de 3.000 metros. O fato de um vulcão estar inativo há tanto tempo, nunca antes, sabendo-se assim da sua atividade anterior, faz com que os cientistas tenham as consequências de uma nova erupção. Lembrando que Pompeia, o despertado Vesúvio, foi precedido por uma pausa de diversos milhares de anos. E uma erupção no ano de 1600, no Peru, provocou um esfriamento da Europa e fome na Rússia. Explicou aí um dos principais autores do estudo, o Ivan Kulakovics, em entrevista à revista Ciência da Sibéria. A superfície de um vulcão inativo, durante milhares de anos, se torna muito rígida, e a pressão que contém o magma é muito forte, o que pode provocar uma grande explosão, como foi o caso do Vesúvio, o vulcão que explodiu no ano 79 d.C. Então está aí a semelhança entre o vulcão da Rússia com o vulcão Vesúvio, é a sua superfície. E os cientistas estão atentos a esses detalhes, e desde 2019, que teve assim uma pequena erupção, em que ele entrou em atividade, foram instalados ali naquele lugar alguns centros de pesquisas para monitoramento de todos os dados sísmicos do local. Bem pessoal, nós vemos aí que a Rússia, apesar de estar nessa treta contra a Ucrânia, é um lugar também que tem o seu perigo natural, um grande vulcão. Não só esse, mas outros aí que ainda estão ativos. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo, porque eu já vou ficando por aqui. Não esquece de dar like nesse, se inscrever no canal se você gostou do conteúdo, compartilha com seus amigos, amantes de curiosidades de vulcões, e eu já vou aguardando você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho